Salve a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Eu fiz uma prova uns dias atrás com o Senhor, fiz uma prova com Deus e achei interessante a mensagem que o Senhor falou comigo. Eu vou ler aqui. Ageu 2, 4 Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, Esforça-te, Josué, filho de Geu, Zadak, sumo sacerdote Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então eu notei que nesse versículo aqui, Ageu 2, 4, fala três vezes a mesma palavra. Esforça-te, 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 e esforça-te-vos. E aqui eu disse assim, e trabalhai, amém? Então muitas vezes nós queremos algo de Deus, da parte de Deus. Queremos, né? Pedimos para Deus, e Deus nos dá, Deus nos mostra, Deus nos dá. Mas nós não vamos assim trabalhando, lutando em favor daquilo, né? Então essa mensagem aqui, ela veio para mim, foi num sábado de manhã, Eu estava conversando com umas pessoas, né? E essas pessoas, assim, esse homem, esse rapaz que eu estava conversando, Me falou sobre o patrão dele, né? E me falou sobre o salário que o patrão dele recebia. E eu achei assim uma, não sei, na hora me deu uma, não uma curiosidade pelo que ele trabalhava, Não trabalhando o que ele faz, nada a ver disso, né? Mas aí eu fiz uma pergunta para Deus, né? E nessa pergunta para Deus, que eu fiz, Deus me deu essa mensagem, né? Deus me deu essa mensagem na mesma hora. E eu me alegrei muito com essa mensagem, né? Até porque, na hora ali, eu não vi os três versículos, os três mensagens, As três palavras, ou melhor dizendo, no versículo, né? Mas depois eu fui olhar, fui ver, né? E aí outro dia eu fiz outra pergunta para Deus, E Deus me respondeu dentro da Bíblia, até não me lembro que mensagem foi, Mas foi uma outra mensagem. Eu sei que essa aqui ficou marcada na minha vida. Então, irmãos, é assim, ó, quer ver uma coisa? Eu trabalho num horário que é muito difícil, sabe? É muito complicado. Para cristão, o certo é não trabalhar nesse horário, tá? Mas como eu tinha pedido um serviço emergencial para Deus, certo? Deus, ele só dá aquilo que você pede. E Deus dá conforme também, o trabalho, conforme a necessidade da sua obra, certo? Só que eu sou grato a Deus, pelo trabalho que eu tô, pelo seguinte, ó, Porque eu já preguei a palavra de Deus para vários chefes, para vários supervisores, entendeu? Quer dizer, chefes e supervisor, né? E até gerente de fábrica. Então, o meu trabalho ali, ele tá sendo, tá sendo o próprio Deus tá esquadrinhando, certo? No momento certo, eu vou ter meu tempo certo ali e Deus vai me honrar no outro lugar, né? Então, eu tô pedindo a Deus aqui, né? Pedindo, peço sempre a Deus e peço aos irmãos que olhem por mim. Meu trabalho, por exemplo, assim, ó, das 2h15 até 10h da noite, 10h30, tá? Eu chego em torno de 11h15, 11h20 em casa, certo? Então, esse horário, pensa bem, eu perco os cultos. Se tiver culto, segunda eu perco e até sábado eu perco, tá? Porque eu trabalho de segunda a sábado. Mas o interessante foi que tudo deu certo para mim trabalhar nessa firma, certo? Eu ia trabalhar em outra empresa, eu ia ter despesa, eu não ia conseguir ficar lá, porque era longe, era 15km longe, eu ia ter que gastar muita despesa de carro. Meu carro não ia aguentar esse período aí, por exemplo, eu tô 4 anos, vai fazer 4 anos que eu tô lá, certo? São 15km longe da minha casa esse outro e eu ia ter que ter todos os dias, todos os dias ia ter que ir de carro. Ia terminar estragando o carro e não ia ter condições, o salário não ia comportar, né? Não ia pagar as despesas. Bom, eu acho tremendo, sabe, o trabalhar de Deus, o movimento de Deus, o movimento do Espírito Santo é lindo. Eu já estive trabalhando em empresas boas, meus irmãos. Eu trabalhei em empresa que todos os dias eu comia um churrasco de graça, eu era bem visto, eu tinha boas amizades, né? Eu trabalhei em empresas também que tinha problemas de horário de trabalho, né? Trabalhei em empresas, trabalhei a noite toda, certo? Um horário de noite, a noite toda. Mas deu pra fazer bastante a obra de Deus nesse período. Apesar que era um serviço pesado, um serviço cansativo, né? Mas graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Tudo tem a mão de Deus, né? Nós estamos aqui pra servir a Deus e não importa o que nós temos que passar, nós vamos passar. E um dia vai terminar essa luta, né? Um dia vai terminar isso aí. Mas agora eu tô vendendo sapato, por exemplo, né? Até não criei ainda uma plataforma, não fiz ainda, não entrei num site, ainda não fiz, né? Mas a minha intuição é colocar vários vendedores, né? Colocar vários vendedores no Brasil, certo? E eu creio que vai dar certo, né? Eu não sou uma pessoa especializada no sapato, né? Mas eu sou uma pessoa vendedor da fábrica e tenho, né? Tenho por essa orientação conseguir pessoas pra trabalhar, pra vender sapato, né? Por enquanto é sapato masculino, mas depois vai entrar a linha feminino. E veja, irmãos, que olha só o que eu tô contando pra vocês hoje isso aqui. Em 1900, antes do ano 2000, 90 e... 91, acho. 93, eu não me lembro bem qual é a época, certo? Nos 90, Deus me deu uma visão do sapato para um homem, era para um irmão, certo? Esse irmão ganhou tanto dinheiro, mas ele não sabia administrar o dinheiro. E ele vendia muito bem o sapato. Só que a visão que Deus me deu, Deus me deu uma visão porque ele tava trabalhando com sapato e o sapato não era bom, era um sapato de péssima qualidade. Tinha um mau acabamento, fazia calo no pé das pessoas, era horrível o sapato. E aí Deus me deu uma revelação, uma visão e eu levei esse irmão até o local onde podia comprar o sapato bom, bonito, de qualidade. E ele foi e negociou, tá? E agora esse outro, esse outro, que Deus me deu uma revelação, ele nem ia na igreja. Veja, olha só o que aconteceu. Ele nem ia na igreja. Deus me deu a revelação, passou uns anos, começou a fabricar sapato. Eu falei pra ele várias vezes, queria trabalhar com sapato, né? E não se abria as portas. Belo dia, eu tô aqui em casa, quando vê, bate ali, pede pra mim. Esse eu não queria vender sapato pra ele. Não, quero sim, só que nós temos que planejar e tal. Aí cheguei lá, meus irmãos, é uma situação difícil, sabe? Ele teve vários prédios, sim, né? Só que ele terminou, tinha terminado a produção. Então tá, vamos começar do zero. É, sim, vamos começar do zero. Meus amados, agora a minha situação é orar pra Deus erguer esse trabalho. Não é fácil, você sabe que não é fácil. E quando Deus tá na frente, Deus esquadrinha o coração das pessoas, né? Pra ver como é que tá o coração das pessoas, né? Então, graças a Deus, que Deus me deu uma bagagem no passado, né? Tô passando luta ainda, porque é uma dificuldade enorme. É longe do material de calçado. O homem tem uma larga bagagem de trabalhar com calçado. É um profissional excelente, sabe lidar, entendeu? Mas, quando a pessoa vai reiniciar um trabalho, é outra história. E outra coisa, tem o plano de Deus, que nós não sabemos como é que é. Então, são vários detalhes que tem que entrar em oração, pedir pra Deus entrar com providência. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Mas, eu sei que Deus está na frente. De qualquer forma, se não for com Ele, Deus já mostrou pra mim visão duas vezes o sapato, que era pra mim trabalhar com o sapato, não desanimar, né? Então, eu quero dizer pra vocês assim, meus irmãos, quando Deus fala uma coisa, tem que perseverar, tem que insistir, tem que lutar, tem que fazer uma avaliação completa, mas você tem que estar em cima, você tem que estar orando, buscando a Deus, né? Que uma hora, Deus vai encaixar e vai dar tudo certo e Deus vai abençoar. E é o que está acontecendo comigo, né? Mas, tudo bem, já tem uma planilha já aqui, ó, preparada já pra até o final do ano, já, né? Pra começar a trabalhar nesta área, né? Daí sim, daí o meu desejo é trabalhar aí. Por quê? Agora você vai dizer, pô, mas o Alfredo está falando só em sapato, só que é o seguinte, meu irmão, você tem que entender o seguinte, a gente não sabe o caminho que Deus vai abençoar, mas quando a gente vê uma perspectiva, a gente vê uma melhora, e a gente vê a possibilidade de fazer a obra de Deus, a gente tem que lutar, correto? Aí que a gente tem que lutar. Por quê? Por que eu digo isso no favor do sapato? Pelo seguinte, não que eu quero vender aqui pra vocês o sapato, não, pra mim, Eu tenho, Deus me dá uma direção, sabe, pra vender as coisas, né? Não sou vendedor, certo? Eu não sou vendedor, mas Deus me dá a direção pra vender. Veja bem, eu recebi revelações, meus irmãos, que estaria no meio do Brasil, tá? Se eu começar, por exemplo, se eu me interessar mais do que eu já estou interessado em vender sapato, eu posso chegar no meio do Brasil. Deus me mostrou pra mim também no Paraná, no Nordeste e na Argentina. Então, todas essas áreas eu posso trabalhar. Vocês estão entendendo? Todas essas áreas aí, Deus pode preparar pra mim vender calçados pra lá, né? Como também posso ser um supervisor, um coordenador de vendas. Aí, a porta está aberta. Então, vocês veem, vocês olham assim, pá, mas como isso, né? Deus, ele sabe como trabalhar, certo? Então, é assim, ó. Tudo está nas mãos de Deus. Nessa palavra aqui, ó, pra nós nos esforçar, meus irmãos, nós temos que fazer algo pra Deus. Nós temos que pedir pra Deus o que é, como se esforçar, o que fazer, aonde ir, né? Eu tive várias situações de trabalho. Por exemplo, negócios próprios, né? Eu tive um negócio próprio, eu desisti pra fazer a obra de Deus. Em partes eu me arrependi, mas depois não. Depois eu vi que grandes experiências eu tive com Deus para fazer a obra de Deus sem aquele negócio, certo? Eu tive um outro negócio, mas eu não tive contrato e não estava capacitado. Olha só. Nesse negócio eu tive prejuízo. O prejuízo não foi o prejuízo financeiro, o prejuízo de continuar, que hoje eu estou procurando retornar, certo? Então é assim, essa palavra esforça-te, esforçai-vos e trabalhai, muitas pessoas às vezes não entendem o que é trabalhar. Pensa que trabalhar particular, você vai trabalhar às vezes, como é que se diz? Ah, eu vou trabalhar só aqueles dias ali e deu. São poucos que têm essa possibilidade. Muito poucos. Os empresários, empreendedores. Porque a maioria trabalha bastante. É incrível falar isso, mas é verdade. São poucos. Quem consegue trabalhar menos, normalmente, é aquelas pessoas que trabalham no ramo imobiliário. Certo? Por quê? Porque eles já têm uma carteira de pessoas que pagam aluguel. Eles têm uma retomada de preços de móveis, que eles conseguem comprar móveis até mesmo sem dinheiro. Certo? E eles ainda, de vez em quando, fazem uns cursos. Então eles colhem dois, três dias, três dias por semana para trabalhar. E o resto, folga. São pessoas milionárias. Mas isso dá para contar nos dedos. Certo? Então nós cristãos, irmãos, nós passamos situações difíceis e complicadas. Então, aqui Deus mostrou. Senhor, saibos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Quer dizer que nós devemos trabalhar. Aquilo que Deus dá para nós administrar, isto é, nós devemos trabalhar em cima daquilo. Você quer ver uma coisa? Eu tenho aprendido muito aqui, aprendi um pouco, melhor dizendo, aqui no interior. Eu morava na cidade grande. O animal, por exemplo, se você larga no campo, você larga um boi no campo, um terneirinho no campo, se você não cuidar ele consecutivamente, todos os dias, você está em cima dele, vendo ele, e olhando por onde ele caminha, o que ele come, aquele animal não vai ficar preparado para o abate. Ele não vai ficar. Ele tem que ter o peso exato. O peso certinho, para não dar muita gordura, certo? E você não passar do tempo para, por exemplo, dar só alimentação e está perdendo. Chega um certo período, ele só está comendo, comendo, e você não vender o bicho. Então, é assim, o animal que está lá, a Bíblia diz que o olho do dono engorda o boi. Nós, cristãos, quando temos negócios próprios, também nós temos que vigiar nessa parte. Nós temos que vigiar para ter o negócio e fazer a obra de Deus. Ter o negócio e fazer a obra de Deus. Diz que, certa vez, uma mulher, um homem e uma mulher, eles tinham uma padaria. E a mulher não queria, não, o negócio era padaria, padaria e tal, e foi que ela não tinha tempo para Deus. Melhor dizendo, ela não tirava tempo para Deus. Aí, um dia, Deus usou uma pessoa lá que as portas iam se fechar. Pronto. Terminou. Padaria da mulher foi, ó. Foi, 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 foi. Quando tiveram que fechar as portas. E aí, começaram a fazer a obra de Deus. Aí, é complicado, né? Então, a gente tem que saber o que a gente pede para Deus, para que Deus venha nos abençoar e nos conseguimos fazer a obra de Deus. É bem interessante, né? Mas é assim. Tá bom, meus irmãos? Então, eu conto com as vossas orações. Eu tenho só um, um face lá, alfa revelada lá, mas é, é só para colocar os modelos de sapato. Se alguém quiser olhar, pode olhar lá, em nome de Jesus. E Deus te abençoe e te guarde. Tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.